Olá, pessoal do oitavo ano. Vamos agora corrigir os nossos exercícios do livro de redação, ok? Então, vamos começar. Eu passei na última aula para vocês os exercícios lá do livro de português, página 88, que é referente ao assunto que a gente está vendo em redação, as palavras homônimas, os homônimos perfeitos, palavras homógrafas e homófonas. Vamos lá, então? Esse exercício é bem tranquilo, acredito que vocês tenham conseguido fazer. Vocês vão preencher, tinham que preencher aí. Na verdade, pode marcar ali, depois preencher as lacunas com as palavras entre parênteses, de acordo com a parte ortográfica, tá bom? Então, na letra A fica mal, com U, que a gente chama aí, que se opõe a bom, certo? É... sendo aí um adjetivo, tá? Então, mal tempo. Lembrando sempre que é o oposto a bom. Na letra B, a gente tem aí como advérbio, certo? O mal, usando então a grafia com L, que se opõe a bem. Então, foi muito mal, foi muito bem, seria o oposto. Achei que você agiu mal, também com L, ok? Que o oposto seria agiu bem. Na D e na E, a gente tem a palavra conserto, que se for, no caso de reparar alguma coisa, a grafia é com S. Se for musical, é com C. Então, na letra D fica com S, né? Que o projeto sofrerá consertos, ou seja, reparos, modificações aí. E na E, ela queria tocar num conserto. Então, com C, que aí a gente entende que é musical. Na F, caçou o mandato, vem da palavra caçação, então com dois S's. E na G, vem da palavra caça. Então, ele nunca caçou na fazenda. Então, com C e cedilha. A H, nós temos o último senso, como a gente tende a fazer perguntas, né? As pessoas, e estão grafados com C e S. Ela tomou uma atitude de bom senso, que aí tem relação com a ética, né? S no início e S também no final. E o senso, da mesma forma de cima, relacionado ao senso de humor, ok? Então, é bem interessante esse exercício, tá? Importante para vocês e para a escrita dos textos. Nós temos ainda no livro de português, as lacunas aí também, agora relacionadas a mais e mais, né? No caso aí, a conjunção adversativa, ou adverbio aí de intensidade. E a diferença também do mal, que a gente já falou agora há pouco, tá? Então, Marcos e André chegaram em casa. Marcos e André mal chegaram em casa, então, com L. Perceberam que as coisas não iam bem, pois sua irmã caçula escolheram um mau momento, ou seja, o oposto a bom momento, então, com 1, para comunicar à mãe que iria viajar nas férias. Mas, então, adversativa aí, porém, André deixou a mãe mais, né? Sossegada quando disse que a irmã viajaria com os primos e a tia. Então, a resposta é a letra C, ok? Agora, indo para o livro de redação, nós temos lá o texto, que é bem interessante, eu falei com vocês, né? Que ele é divertido. Páginas 30 e 31, vamos ler e corrigir a interpretação, ok? Seguindo aí essa linha dos textos teatrais, nós temos esse, que é o duplo assalto, ok? Então, vamos lá. Cena, uma esquina escura, homem parado no meio da rua, chegam dois assaltantes, vindos um de cada lado, armados e falando quase ao mesmo tempo. Então, lembrando que eu não vou ler as rubricas, tá? Então, os dois assaltantes chegam e falam, mãos ao alto. O homem, ó, levando um susto ainda, levantando os braços. Vamos lá, aí tem assaltante um e dois. Um momento, colega, eu cheguei primeiro. O colega está equivocado, quem chegou primeiro fui eu. Não é verdade, quando eu acabei de dizer ao alto, o senhor ainda estava em mãos. Absolutamente, eu trabalho dentro da maior ética, jamais roubei clientes de um colega. Eu invoco o testemunho do cliente. Aí ele se volta para o homem e diz, o senhor que tem uma aparência de pessoa honesta. Quem lhe apontou primeiro a arma? Aí o homem, os senhores me desculpem, mas eu não gosto de dar palpites no trabalho dos outros. Colega, o cliente está sendo retido desnecessariamente. Culpa sua, se não fosse o colega, o cliente já teria sido atendido, despachado e já estaria a caminho de casa. Aí ele diz para o homem, pode abaixar os braços. O homem, obrigado. Então, como vamos resolver esse impasse? Posso dar uma sugestão? Eu estou com duzentos na carteira, cem para cada um. Não, senhor, não trabalho com abatimento. Eu também não, é tudo ou nada, sem desconto. Então, não tem assalto. Não tem assalto, o senhor está liberado. Boa noite. Boa noite. Aí o homem diz, no final, aliviado, é por isso que eu digo, quanto mais ladrão, melhor. Genial, não é? Muito interessante o humor desse texto. Um texto simples de se compreender, a linguagem interessante. É um texto de Max Nunes, ok? Então, vamos à interpretação. Essa interpretação lembra um pouquinho o que a gente fez em português também, relacionado ao texto chatá. As rubricas são orientações para os atores e o diretor encenarem a peça. Não são disponibilizadas ao espectador. Pensando nisso, respondo as questões seguintes. O que é necessário para que os espectadores entendam onde se passa a cena? É necessário um cenário adequado, correto? B. Como os espectadores acompanham a história? Por meio da sequência de falas, isto é, da análise dos diálogos e dos recursos visuais usados na encenação. Como os espectadores podem compreender qual é o papel que cada ator está representando? O papel de cada ator fica claro na própria atuação, ou seja, na maneira de falar, de se vestir, nas ações, nos gestos, etc. Esse texto é uma pequena peça teatral, ou seja, ao escrevê-lo, Max Nunes teve como objetivo a encenação, o que fica evidente quando analisamos a própria estrutura do texto. Pensando nisso, aponte dois elementos estruturais que permitem identificar esse texto com uma peça teatral. Então, sugestão de resposta aí é a estruturação em diálogos e as rubricas. 3. Como outros gêneros textuais, em que há o predomínio da narração, há exemplo do conto de mistério que estudamos no capítulo anterior, o texto teatral conta com outros elementos típicos, além de um espaço. Pensando nisso, respondo às questões. Letra A. Quantos e quais são os personagens do texto? Muito simples, né? São os três, são três personagens, sendo os dois assaltantes e a vítima, que é ali mostrada como, identificada como homem, né? B. Como a vítima é chamada pelos assaltantes? Este termo é usual, ou seja, comum para esse contexto? Qual foi a intenção do autor ao identificá-la dessa forma? Então, a vítima é chamada de cliente, um termo que não é comum, não é usual, parece com um texto de um assalto, né? A intenção do autor ao empregar esse termo foi produzir humor. C. Você consegue imaginar quanto tempo levaria a encenação desse texto? Assim como eu falei lá em português, essa resposta é pessoal. Mas como você percebe que o texto é muito simples, curto, você deve colocar aí que alguns minutos são suficientes. Se você colocou exatamente o tempo, cinco minutos, dez minutos, ok, tá bom? De quem é a voz que inicia o texto? Cena, uma esquina escura, homem parado no meio da rua. Seria o narrador? Não, né? A voz do autor. No texto teatral não há narrador. Lembrando disso. E é isso, pessoal. Por hoje é só. Espero que vocês tenham conseguido fazer os exercícios, continuem estudando, até nossa próxima aula. Beijão.